Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, eu sou o Alê, abrindo mais um vídeo para você. O tema hoje é um tema extremamente macabroso e escalofriante, é sobre os anjos caídos, o pessoal chama de Anunnakis, de aliens, a gente vai ver do que se trata esse tema, ok? Então meus amigos, obrigado aí já pelo like de apoio, ok? Então vamos aí falar sobre esses seres, ok? Você tem que ter em mente que esses seres eles não vêm de cima, ok? Eles não vêm de uma outra galáxia, de uma galáxia distante, toda essa ficção científica aí, Star Trek, ok? Não são extraterrestres, eles são intraterrenos, ok? Então toda essa mídia que foi colocada para nós assistir nos filmes, esse controle mental aí, que são seres legais, né? Quem que se lembra do filme ET? ET é minha casa, né? Aquele ser cabeçudinho, legalzinho ali, não tem nada a ver com aquilo ali, lembre-se, a mídia é nossa inimiga, ok? Eles são seres extremamente violentos e cruéis, inclusive eles se alimentam de seres humanos, exatamente, a gente vai ver isso aqui, ok? Então meus amigos, o que você pode esperar de um anjo caído, cara? São anjos caídos, o que eles chamam de aliens, de ETs, que vêm de cima. Sim, eles vieram de cima, ok? Mas agora eles vivem nos subterrâneos, ok? A gente já vai ver aqui, eles vivem nos subterrâneos do plano terrestre, abaixo de nós, ok? Anjos caídos, né? Vamos ver do que se trata aqui, por exemplo, os anunáques, né? Anunáques, literalmente filhos de Anu, cujo significado pode ser entendido como descendência da realeza. Que realeza é essa aqui que eles estão falando aqui? Quem é que é citado na Bíblia como sendo um príncipe do céu, né? Pois é, um príncipe que caiu do céu, né? Então era um príncipe que regia os louvores a Deus, né? Como se fosse ali um coronel, um general dos louvores que eram entregues a Deus, porém ele foi expulso do céu, né? Ele perdeu a realeza dele, né? Então, hoje ele é um anjo caído, o principal dos anjos caídos, você sabe quem é, né? Satanás, ok? Então, descendência de quem que está falando aqui? Descendência, pois é, de Satanás, ou da prole desse príncipe caído. São um grupo de divindades, toda vez que você lê divindades, é anjos caídos, tá? Suméria, Acádias e Babilônias, né? Então, deuses do Sumério, deuses Sumérios do céu, né? Deus a terra, né? Então aqui conta, né? Por cima aí, do que se trata isso, ok, meus amigos? Em outras palavras, você pode resumir tudo isso aqui em anjos caídos, tá? Então, aonde eles vivem? Isso não é no céu? Como eu falei pra vocês, eles vivem nos subterrâneos do plano terrestre. Meus amigos, a terra, ela é um plano estendido, abaixo de nós existem milhões de cavernas. Em todos os lugares, aí na sua cidade, pode ter certeza que você deve conhecer alguma caverna, já ouviu falar, na sua cidade ou próximo da sua cidade, em todo lugar tem caverna, ok? Quem se lembra aí também, né? Existem também, esses seres, eles construíram muitos túneis, ok? Então, há uma rede de túneis gigantescas ligando todos os continentes do plano terrestre. Inclusive, passam por baixo do leito dos oceanos, para ir para os outros continentes, né? Recentemente foi descoberta uma rede gigantesca de túneis abaixo da Amazônia, né? O pessoal daquela pesquisa, inclusive, filmou lá, né? Então, meus amigos, quem que lembra aí também, né? Da rede de túneis aí, que foi descoberta, que eles encontraram, né? Centenas de crianças aprisionadas em grades nesses túneis, né? Os túneis de Nova York. Quem que lembra? Foi um assunto extremamente comentado, que viralizou na internet, né? Hoje a gente não pode mostrar as imagens, porque derrubam tudo mesmo, né? Então, só Jesus na causa para nos proteger aí, que a gente pode, a gente está aqui ainda por um milagre na internet, né? Então, agradeço aí a todos os inscritos que orem para a gente continuar aí, trazendo a verdade para todos nós e acordando cada vez mais pessoas, ok? Lembrando que o assunto mais perseguido, né? De todos os tempos, né? É a Terra plana, por que será, né? Por que será, né? Complicado, né? Então, meus amigos, um grande exemplo, tá? De que esses seres vivem no subsolo, né? Nos subterrâneos, é a caverna do roncador, tá? A caverna do roncador. Se vocês pesquisem, inclusive, cara, criaram um santuário e eles levam muitas oferendas para esses seres e só tem uma mulher, cara, que tem autorização para entrar dentro dessa caverna, ela é gigantesca essa caverna e ela entrega, né? Essas oferendas de pedaços de carne, animais aí para esses seres, ok? Para esses seres. Mas o que eles gostam mesmo de se alimentar é de seres humanos. Para você ter uma ideia, não é só aqui no Brasil que eles estão... Cara, você tem que pensar que uma terça parte dos anjos caíram, velho. Caíram, ok? Muitos, alguns estão aprisionados nas estrelas errantes, mas muitos caíram literalmente na terra, ok? Aonde que eles estão? Eles não suportam a luz. Aonde que eles estão? Estão nas cavernas, nesses túneis que eles mesmos criaram, né? Então, meus amigos, um grande exemplo disso é a caverna do roncador, ok? Para você ter uma ideia do que acontece. O que eles gostam mesmo é de se alimentar de seres humanos. Olha aqui, ó. Segundo as Organizações das Nações Unidas, 1 milhão e 200 mil meninos e meninas, pessoas, desaparecem a cada ano no mundo. No Brasil, a média é de 40 a 50 mil. Só no Rio de Janeiro, mais de 1.700 desaparecimentos. Só nos três primeiros meses de 2022. Vamos pegar esse número aqui, ó. Mais de 1 milhão de pessoas, cara, desaparecem no mundo todos os anos. Pensa aí, a sua cidade tem 1 milhão de habitantes? A minha não tem, cara. Eu moro também no interiorzão aqui. Mas lá em Porto Alegre, acho que Porto Alegre tem 2 milhões de pessoas, né? Mas pensa numa cidade razoavelmente grande. Meu amigo, pensa nisso. Você vê a mídia falar disso? Você vê a mídia falando disso aqui? Você não vê, cara. Você não vê, porque a mídia é a nossa inimiga. Esses anjos caídos, cara, eles também controlam. Eles são servidos pelos senhores do mundo aí. Pois é. Pelos Illuminati, por toda essa corja aí de servos do Satanás, cara. Então você não vê eles comentando sobre isso aqui. Meus amigos, se uma criança desaparecesse, já era caso deles noticiarem. Peraí, cadê essa criança? Mas é mais de 1 milhão que some, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Essas crianças estão aonde? Estão no céu, flutuando? Não. Nem aqui na superfície. Não seriam facilmente encontradas, porque é muita gente. Cara, elas estão nos subsolos. Estão nos subsolos. Nas cavernas. Ok? Elas são raptadas, cara. São raptadas por esses seres. Ok? E são levadas aí para o subsolo. Ok? Claro, grande parte não. Uma pequena parte. Corrigindo aqui. Uma pequena parte a gente não pode também dizer assim. Mas vamos colocar aqui 1 milhão. Vamos colocar desse 1 milhão e 200 mil pessoas aqui. Vamos colocar aí 400 mil pessoas aí. Grande parte, né? É levado aí para sacrifícios humanos. É levado aí para tráfico de órgãos. Ok? Outras coisas que eu não posso nem dizer aqui. Você sabe o que é. Que eles escravizam para certas coisas. Não é? Então, uma infinidade também. Famílias que não podem ter filhos compram crianças. Ok? Para serem ali seus filhos. A criança cresce. Nem está... Pensa que é filho. Mas não é filho biológico. Não é? Então, escravas sexuais. Você sabe disso aí. Então, meus amigos. Olha esse absurdo aqui. Você não vê ninguém falando nada sobre isso. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas todos os anos. Você imagina assim, ó. Você está assistindo a televisão. Daqui a pouco aparece uma matéria assim. Uma cidade grande inteira desaparece. Meu amigo, é o que acontece aqui. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui. Só que ninguém fala nada. Para onde que vai todas essas pessoas? Todas essas crianças? Quem lembra aí também do buraco de cola na Rússia? Então, eles estavam fazendo um experimento de pesquisa sobre o manto terrestre. Quando eles começaram a chegar ali entre 11 quilômetros, quase 12 quilômetros, a pesquisa acabou. Eles trancaram a entrada do buraco e nunca mais voltaram no lugar. Olha o que restou do lugar. Isso aqui era um centro de pesquisa. Olha ali, 12 quilômetros, 226 metros. O que aconteceu com esse lugar aqui? Por que ele está assim abandonado? Porque quando eles chegaram nessa profundidade, começou a sair barulhos horríveis do interior da Terra. Barulhos de seres que eles não reconheciam o barulho, era extremamente terrível o barulho e de barulho também de pessoas num sofrimento terrível. De onde estava vindo esse barulho? Do subsolo, ok? Para onde essas criaturas vivem e onde elas mantêm essas pessoas que desaparecem aí, né? Trancadas aí como gado mesmo. Para seu alimento, ok? E agora, meus amigos, eu consegui... Depois você pesquise aí, tá? Barulho de cola, você vai ouvir, tá? Mas você não vai conseguir nem dormir da noite, porque é terrível o negócio. E agora eu consegui uma gravação, tá? De seres também, seres intraterrenos aí, anunnaques, ok? Anjos caídos que vivem aí, né? No subsolo. Ok, meus amigos? Muitas pessoas vão ver da onde... Ah, você tirou da outra plataforma, né? Existe um preconceito nas outras plataformas, né? Mas quando surgiu o WhatsApp, as pessoas tinham preconceito. Quando surgiu aqui o YouTube, as pessoas tinham preconceito, né? Mas, meus amigos, tanto aqui no YouTube, quanto no WhatsApp, quanto no TikTok, tem pessoas falando de Jesus lá. Tem pessoas falando da Terra Prana lá. Então, você que tem que saber usar essas ferramentas disponíveis da melhor forma possível. Tem muita bobagem nesses lugares? Tem. Mas tem muita coisa séria, ok? E como é uma plataforma que você não precisa de edição de vídeo, né? Você só gravou ali, postou, já era, né? Já tá na rede. Ela é muito fácil de usar. Por isso que tá nessa febre aí, né? O TikTok aí de milhões de usuários, milhões de acessos por dia aí, né? Então, a gente vai ver aqui um pequeno vídeo, ok? Postado nessa rede aí. E eu quero que você preste bastante atenção nesse som. Note que coisa mais escalofriante, ok? Então, o cara, ele tá numa caverna, ok? Ele está numa caverna. E, possivelmente, explorando ou garimpando, né? Tentando achar algum tesouro ali, ou algum metal precioso, né? Ouro. E tem uma pequena... De algum pequeno buraco, começa a surgir um som extremamente terrível. Olha isso, meus amigos. Né? Isso aqui, um vídeo não é pra criança, ok? Não deixe que criança ouvi isso aí. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vindo do chão ali, o barulho. Meu amigo. Tá vindo diretamente do chão esse barulho. Olha como vai subir. 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 Sinistro hein meus amigos Sinistro né Então meus queridos Esses seres eles vivem aí No subterrâneo Do plano terrestre Ok Mas o fim deles está próximo Porque essa é a última geração Essa é a geração que vai ver Jesus Aparecendo na atmosfera Ele vai dar cabo Em todos esses seres Em todos esses anjos caídos aí Então meus amigos Ah eu estou falando que Eu posso bater o martelo Que aquilo ali é real Não posso mas eu creio que é Eu creio que é Eu entendo um pouco de edição É muito difícil você reproduzir aquilo ali Praticamente é impossível você reproduzir Aquele som ali Em algum editor Ou você Criar aquele som ali No estúdio Aquele som ali foi gravado mesmo Então meus amigos A gente vai ficando por aqui Ok Bom A Bíblia Fala Diversas vezes De demônios A gente sabe aí Dos anjos caídos Então Eu acredito que existam assim Esses seres Ok Mas que não vem de cima Não extraterrestres Os alunáx não vieram de cima Eles vêm de baixo São seres Intraterrenos E não extraterrestres Intraterrenos Ok meus queridos E fica aí Pra onde que vai Pra onde que vai todas as pessoas Pra onde que vai todas as pessoas Pois é Pois é Agora você já sabe Ok meus queridos Então novamente Se inscreva no canal Nós temos vídeos e lives Todos os dias pra você Temas Sempre legais aí Ok Temas importantes E A gente conta aí Com a sua presença Ok Nas nossas lives E agora à noite aí 10 horas Vamos ter mais uma live aí Pra Pra gente estar junto aí Ok Então fiquem todos com Deus Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu